Cá estou eu com mais um vídeo, olha aqui meu companheiro, maridão, Reginaldo, dá oi bem! Tô estranhando que tá só nós dois, damos uma escapulida de casa, geralmente pode vai, carrega a criançada, né, Lidona? Pois é, hoje a gente escapuliu, fingiu um pouco, de ver se quanto é bom, né, Dane? Isso! Tem muito tempo que a gente não sai assim só nós dois, acho que nunca, né, Reginaldo, assim que eu lembro. Sempre tem alguém, né, estamos aqui... É, gente, mas hoje a gente veio, o que a gente veio resolver, não dá pra trazer Mateus, carregar um monte de criança, vai ser jogo rápido também, que a gente veio buscar, Lidonas, a identidade do Mateus, a carteirinha, né, bem, do autismo, tem que andar com ele, pra quem acompanha a Darley aqui há mais tempo, tá sempre atento nos vídeos, compartilhei um vlog no dia que a gente veio aqui no shopping Caxias, né, Shopping da Baixada Fluminense aqui, é Caxias Shopping, é que tem um pouco a tempo, que tira documento e tudo, e aqui a gente conseguiu tirar a identidade do Mateus, compartilhei, já tem um vídeo aqui no canal, foi até no mesmo dia que a gente levou ele na consulta do fono, resolvendo um monte de coisa, e o maridão tá firme e forte aqui comigo, me ajudando, enfim, né, bem, aproveitando que ele tá de folga, tirou a folguinha pra gente resolver algumas coisas. Já chegamos aqui, tá, Lidonas, a gente veio de ônibus, foi bem rapidinho, e tempo que eu tô vendo tá tranquilo, o Poupa Tempo já tô de frente aqui pra ele, da vez que a gente veio tirar mesmo tava cheio, mas foi rápido, que Mateus tem autismo, ele tem prioridade, gente. E é isso, vamos lá, já tem uma fila lá, gente. Aí vocês vão acompanhar o vlog aqui, o que for rolando, vocês vão acompanhando aqui, ó, com a gente. É isso, gente, espero muito que vocês gostem de acompanhar. Deixa eu me organizar ali aqui, gente. Estamos aqui esperando, já passamos na recepção, aí tô esperando a senha, tá no ED307. O meu é ED303. Rapidinho, gente. Aí tá aqui com papel, o dia, né, da entrega, só que a gente tá vindo depois, é das oito às dezesseis horas, aqui o horário, né, gente, que funciona. Já passei na recepção, me deram esse papelzinho aqui com a senha. Tô aqui, gente, com as papeladas tudo, documento, aí precisa da identidade pra poder pegar. Aí trouxe um monte de documento, xerox, que a gente vai resolver outra coisa aqui, ver se a gente consegue ver o negócio do passe, né, que eu já tô com a folha aqui que o médico já preencheu. Mas aí eu vou ver se é eu que preencheu em casa ou sim. Sim, gente, tá indo aqui do corpo a tempo. Mais ou menos, né, Marília explicando ali, tava bebendo água, gente. Então, pegamos a identidade, mas a carteirinha não veio junto com a identidade, que ele tirou no mesmo dia. A carteirinha que o Matheus tem que usar no crachá, pra onde eu for com ele, é pras pessoas verem que ele tem antigo, tem prioridade, essas coisas, né, bem. O maridão tá por dentro de tudo aqui, né? Aí não veio, gente, eu não sei o que que houve, a menina não soube explicar por que que não veio. Aí falou que é pra me voltar daqui a um mês pra ver se chegou. Se não chegou, eu vou ter que fazer outro pedido, trazer o Matheus de novo pra fazer novamente, gente. É isso, gente, tem que ter uma dificuldade, né, pois é, mole não. Mas a identidade ficou pronta, daqui a pouco eu mostro pra vocês que é uma gracinha, gente. Mas fomos na prefeitura pra ver na cor do passe do Matheus, que ele tem direito. É, faltou ainda documento, tem que ter o copróprio de residência do meu nome, tem que ser telefone, ou conta de água, ou... Pra onde? Banheiro? Então, gente, meu marido parou ali, vamos ver onde é que ele vai. Aí eu vou andando aqui conversando pra vocês, explicando, né, o que que houve lá. Aí eu tenho que, como eu não tenho, lidona, acho que no bairro onde eu moro, comunidade, né, não tem água com nada pra ter, quando eu tinha essas coisas de energia também, sendo bem sincera. Mas ela falou que é só eu ir na associação de moradores do meu bairro, que lá eles fazem, né, comprovante de residência no meu nome. Que é eu que vou assinar tudo lá, tem que ter meus documentos, tudinho. Então eu vou correr atrás disso pra fazer. E tem que tirar foto 3x4 do Matheus, vai trazer pra colar na ficha dele, na inscrição. É, o médico preencheu a parte médica, ela falou que tá tudo certo, né, onde o médico preencheu, não tá faltando nada. Só a parte onde precisa dos meus documentos do Matheus. Aí eles que preenchem aqui, né, eu não, tá, lindonas, dá bem que eu pensei que era eu que iria preencher em casa. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, não, vou lá perguntar. Aí ela explicou que é eles aqui da prefeitura, que tem aqui no Popatepa, eles atendem, que preenchem. Aí eu tenho que trazer a cópia, né, dos meus documentos. CPF da entidade, com a própria diversidade, foto 3x4, pra poderes preencher aqui, pra conseguir o passo, né, passagem aí, quando sai com o Matheus. Enfim, eu vou ver aqui e esperar o marido, acho que a gente vai parar a pauta só um pouquinho, já estamos aqui dentro do shopping. Tá tranquilo, lindona, esse pouco tempo tava cheio, não, foi bem rapidinho. Da outra vez, quando a gente veio tirar, tava lotado, uma fila enorme. Dessa vez nem tem fila, as meninas lá que atendem, tá até lá conversando de boa, porque quase não tem ninguém. Não sei se é porque sexta-feira, semana aí, acabou o carnaval, né, aí o pessoal tá mais descansando. Enfim, deixa eu ver aqui onde o marido foi, pra ver se a gente vai parar aqui pra comer uma comidinha que a gente não almoçou. Aproveitando que tá aqui no shopping, né, já comemos a barriga, a barriga já tá voltando. Deixa eu ir aqui atrás dele, gente, que eu já me perdi. Não sei onde ele entrou, não sei se ele foi no banheiro, se foi em alguma loja. Tô tentando procurar o marido, tá ali fazendo uma fezinha, gente, ó. Aí eu quero mostrar aqui pra vocês, enquanto isso eu vou mostrar. Tem a feirinha de livro aqui no shopping. Gente, eu amo essa feirinha, quem gosta tem a Emily. Sempre que a gente vem que tem essa feira, e o livro é bem barato, gente, vale a pena. Qualquer livro aqui, 15 reais. Aí tem infantil, de historinha, vários livros. A Emily sempre que vem aqui compra. Eu também comprei dois a última vez, eu não nem li, comecei a ler, mas não terminei. Ai, gente, tem variedade aqui de livros, gente. E é 15 reais mesmo. Qualquer um. Bem legal. Olha os infantis, eu peço a época escolar, né, pras crianças aí colorir. Tem um monte de historinha, pra contar historinha pra dormir. Criança ama história, né. Aí tem de vários personagens, tem dinossauro, personagens aí, é... Você vê muito na TV também. Esses daqui são os personagens, assim, tipo porquinho, tá vendo? Pode aprendizado. Tem aqui da... Diário do bebê. Acabou? Ó, aqui tem as plaquinhas. Tem muitos livros, gente, porque quem gosta de ler, é apaixonado por leitura. Essas feiras de livro, é ótima, gente. Ó, dá de garimpar, comprar uns bons livros. Tem a loja americana, gente. Já tem ovo de páscoa aqui na loja americana. Daqui a pouco é páscoa, passa tão rápido, gente, ó. Já estão aqui, ó. Tem variedade ali de ovos, ó. Vamos entrar lá rapidinho, gente. Aproveitando, tá por aqui, né? Ó, bombom, gente. Já tem aqui, ó. Promoção. Caixa de bombom garoto na compra de dois. É... Sai a... Dez e noventa e nove. Cada. É cada, né? E só um. Só um, deixa eu ver. Onze e noventa e nove, gente. Só um. Aqui, gente, da Nestlé, especialidade. Doze e noventa e nove. Ai, que é a promoção, gente, ó. Na compra de dois. Onze e quarenta e nove cada um. Ai, que delícia, gente. O maridão tá olhando aqui, ó. Olha, gente, galo aqui. Esse branco é uma delícia. Já comi. Tablete de oitenta gramas, gente, ó. Três por catorze e noventa e nove. Tem promoção, ó, lacta. Três por catorze e noventa e nove também, gente. Ai, tem um branco e tem desse aqui, tradicional. Bicho. Ai, muito gostoso, bicho. Aqui, gente, os ovos. Olha o valorzinho desses ovos, gente. Sessenta e nove e noventa e nove. Desse aqui, ó. Personagem aqui. Turma da Mônica, tá vendo? Tem aqui, ó. Poli. Ah, vários personagens já, gente. Aqui disponíveis, né? Onde as crianças piram e deixam os papais e mamães aí de cabelo em pé. Isso daí é gostoso, bicho. Leve três por catorze e noventa e nove, ó. Tem óleo, original. Pega um de cada. Só tem óleo, original. É. Pega mais um desse de óleo. É melhor comprar, sim. Promoção. Desse daqui, gente, é promoção. Leve três por catorze e noventa e nove. Neste. Ai, peguei um desse aqui. Ao leite. Um duo, que é uma delícia. E um alpino. Agora, não sei se tá incluso aqui nessa promoção do alpino. Mas, se não tiver, eu troco. Esse aqui de prestígio é muito gostoso também, gente. Negresco. Já comi. Muito bom. E esse de caju, passas. Ele é bem crocante. Tem meio amargo. A caixa de bombom aqui, gente, ó. Duzentos e cinquenta gramas. Onze e noventa e nove. O marido tá vendo ali mais, né? Oi? Quanto é essa desse? Essa aqui tá? Um e quatro e quarenta e quarenta e nove. Doze a três e cinquenta. É. Mas, né? Dessa outra marca, não? Dessa aqui? Dessa promoção? Acho que é. É, Reginaldo. É dessa. A gente tá vendo errado. Essa marca é boa hoje, não. Não é gostosinha. A Emily ganhou uma vez da amiga dela, ó. Muito gostoso. Ó, de ovo maltinho. De ovo maltinho. Deixa eu ver. Só encontrado aquele amargo que fica lá rolando. Quase ninguém come. Esse aqui, cookies. É três? É amargo. É amargo? Peguei. Aqui, ó. Não, esse daqui de amendoim. Esse é bom. Leva outro de ovo maltinho. Não tem de outro. Aqui, ó. Será que é bom? Bolo tentação. Vai ser bom. De morango. Três. Esse ketchup, ó. Tá quatro por dez. Aí, Marinho, vai ver aqui, gente, ó. Aí, levei desse dark aqui. Comprei da americana. As crianças não gostaram, não. Porque ele é meio amargo. Aí, maior sucesso desse daqui, gente. Branco. Tradicional aqui. Chocolate. Tem de outro sabor. Além desses três. Acho que não. São esses três sabores mesmo. A maridão já pegou ali. Ó, tá com a mão cheia. Tive que pegar o cestinho. Mas que ela vai pagar. A americana aqui é grandona, gente. Tem de tudo, né? Essa parte aqui é de... É biscoito, amendoim. As coisas a gente comer. Batatinha. Nutella. Os linhos amam isso aqui, gente. Nutella. Biscoito. O marido tá na fila aqui, ó. Filha do caixa pra pagar. Aí, vamos andar um pouquinho, gente? Tô nesse setor aqui de gostosura, né? Panetone. É, gente. Ó o Natal aí. Tá mais barato? Já tem aqui frutas especiais. Tá quanto, gente? Esse aqui, pão e panetone. R$ 8,99. Biscoitinho aqui, gente. Ó, que é uma delícia. Pitstop. R$ 7,49. Clube social. Eu gosto do original, natural. Ó. Esse daqui é de queijo, essas coisas. Ah, é desse. Manteiguinha, gente. Ela é uma delícia, né? Tá R$ 5,99, ó. Aqui pro fundo, gente, tem o quê? Utilidades domésticas, né? Tem lixeira, mope. Preciso até comprar um mope, gente. Mas não vou comprar hoje, não. Depois. Comprar, compro na Casa Vídeo, que tem lá no meu bairro mesmo. E aqui, gente, é a parte, assim, de sabão, amaciante. Aqui, ó. Tem variedade. Todos os gostos. Queridinha aí do pessoal da Alme, gente. Ó, R$ 20,99. Esse daqui de 900ml. Esse aqui é um litro. Mas será que é o mesmo preço? Eu não sei. Sapólio. Ai, tem aquela parte onde a dona de casa que gosta de limpeza, cheirinho de limpeza em casa gosta, né? Como a Darlene. Mas eu não vim comprar produto de limpeza, não. A gente já trouxe pra comprar um chocolatezinho mesmo. Sabão em pó. Aqui esse paredão no fundo, gente, ó. Tapaué, né? Esses potinhos. Aí deu um monte aqui. Dá um giro rápido, gente. O marido já tá saindo ali do caixa. Faqueiro. O valor, gente. Tem mais, ó. Variedade de faqueiro. Várias cores também. Travesseiro. O que é roupa de cama. Cama, mesa e banho. Tem lençol, almofada, toalha de banho, toalha de rosto, coxa, manta. Tudo, né, gente? Aqui. Várias cores, toalhinha. Você colocar no lavado, no banheiro de rosto. Ó, tem chinelo. O que mais, gente? Você acha que... Tem de tudo, ó. Meia calça. Meia normal. Chinelo infantil. Adulto. Até mochila, gente. Ó, lancheirinha escolar. Estojo. Roupa íntima. Ó, lancheirinha escolar. 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 A gente tá na Cacau Show, a gente tá vendo os ovos aqui, ó Tá caro? Não, gente, ó Chega perto da Páscoa, fica mais caro Esse de 360 gramas, R$ 79,99 E o de R$ 280, R$ 64,99 Chocolate ao leite, daqui é sortido Tem aqui menor, gente, ó R$ 54,99 esse de 200 gramas Ai, gente, que delícia, né? Passar aqui rapidinho, acho que não vai comprar nada não Só olhando mesmo, gente Tem aqui a estrufa Eu amo essa estrufa Geralmente quando vem aqui, gente Tem muito tempo que eu não venho, fica cheio, né? Tá vazio Esse aqui é uma delícia de coco Mas ele tá pegando aqui, coco Não tem opção, gente É só isso aqui, ó E ficou mais caro, ó R$ 49,99 cada trufa de 30 gramas Sentei aqui, lindonas, peguei essa mesa, né? Pra esperar a comidinha que a gente pediu ali no Romano Pizzaria Grill Aí pedimos churrasco com acompanhamento A Mari tá lá pagando, né? A Mari só paga Aí quando chegar, a gente tiver pronto A menina, a moça vai trazer Eu mostro pra vocês a comidinha Aqui o cinema, gente Ó, caixinha, shopping Enquanto eu espero a comida ali Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui, ó Filmes nem cartazes, lindona Atualmente, né? Nosso Lá 2 Os Mensageiros Aqui, ó Mais de... Fala de mediuridade, né? Médio Alguma coisa do tipo Estreou dia 25 de janeiro no cinema Aqui, gente, ó Qual é o nome desse ator? Gente, esqueci Deu um branco Olha esse daqui, gente, ó Da Cota Jones Madame Deia Em breve, gente, ó Exclusivamente nos cinemas Emily quer assistir, gente, ó Essa atriz aqui fez um monte de filmes já, né? Ela é linda Tem a ver aí com o Homem-Aranha Alguma coisa, assim Deixa eu ver o que mais Tá pra cá e cartazes O marido sentou ali Contou dois giros Deixa eu ver, gente Entrei aqui Pra mostrar pra vocês O mesmo cartaz ali Minha irmã E eu Tata Werneck E Ingrid Guimarães Não assisti, não, gente Tá no cinema Brasileiro, né? Eu não curto muito filme brasileiro, não O único que eu gosto é Minha mãe é uma peça, né? A saga aí Porque tem uns filmes brasileiros Que me recordam, né? Mas enfim Deixa quieto Minha opinião Marcha e Ulso A gente adora esse desenho Sempre tô assistindo com as crianças Gente, olha que gracinha Essa identidade Eu vou tampar, lindonas Essa parte onde tem o número, né? Pra não ficar expondo aqui O documento dele Mas ficou uma gracinha A fotinha dele Meio assustada Tinha acabado de acordar Quando tirou a foto, né? Quando veio tirar a identidade Que tava dormindo Mas ficou muito bonitinho, gente A carinha do Matheusinho Já tá dentro do plástico Direitinho Não pode plastificar Tem que deixar aqui Daqui, gente É documento, né? Que a mulher deu Tem que ler com calma Os documentos Pra Vou guardar aqui Ah, isso aqui, gente É as compras de chocolate Que a gente comprou Na americana Aqui, gente Aí trouxemos BIS Nestlé Ah, deu um monte Kit Kat Deixa eu ver Quanto que a gente gastou aqui Só gasta Desse jeito Deu R$53,97 Mas tem um monte De chocolate aqui dentro, gente Ó A gente aproveitou A promoção De três É Olha, lindonas Acabou de chegar aqui, né? A porção que a gente pediu Churrasco misto Aí vem aqui nessa tábua Aí tem linguiça Carne Frango Pão de alho Batatinha frita Poção aqui de feijão Duas poções de arroz Farofinha E molha campanha A gente pediu Guaraná da Antártica De um litro e meio Tá aqui geladinho A moça foi buscar copo Tá cheiroso, gente Vamos ver se tá bom, né? Ai, que delícia Aqui no McDonald's Gente, comprar o lanchinho Pra levar pras crianças Tava falando agora com a Emma Ela já tava pedindo Mãe, traz o lanche O Julim Aí Daqui a pouco Tomar um sorvetinho, gente Ali é sobremesa, né? Tem sorvete Aí o marido tá vindo Aqui no aplicativo Mostra aí, bem Aqui no aplicativo, gente Tem promoção, né, bem? É que a película dele é Privada Ai, dá de ver muito bem Ai, a diferença, gente Ele ganha um bom descontinho Aqui, ó Tem um escombo Ai, dois escombo Dois sorvete Aqui no McDonald's McFly Ovo maltinho R$19,90, né? Ó Diferença Ai, a gente vai pedir aqui É Big Mac Para os crianças Ai, mostra aqui, ó No celular No app Do McDonald's Ai, ganha desconto Aqui tem alguns De Demonstração Big test Turbo Aí o escombo Vem Batata O hambúrguer, né, gente? Completo, né? Nesse escombo O marido tá aqui ainda Procurando Tá caindo a tardezinha por aqui O pessoal tá vindo agora Tardezinha Ai, é que, gente A área de alimentação Tem um monte de coisa, né? Tem ali pelicano Que é de comida Espoleto Vivenda do camarão Tem refeição também A área de jogos É pra lá, gente Ó Nessa direção aqui A área de jogos Ah, tem KFC Ah, gente Tem tudo Tem o Burger King Que fica pra ali Bob's Burger King Fica pra ali Lá Pé do cinema ali, ó Dá pra vocês verem O marido já tá vindo E eu vou comer Esse sorvetinho Tá tudo de bom, gente Ó Que delícia Do marido ali É igual o meu E vou comer, gente Jogou cheio de vontade Esse sorvete Sobra pro marido Paga, carrega E assim, ó Gente, o negócio É andar de ônibus Carregando isso aqui, ó Não sei se vai sobreviver Até chegar em casa É aqui o refrigerante Da criança Coca-Cola Não dá um jeito De levar Porque o combo, gente Já vinha coca Tava saindo mais barato Do que se a gente For comprar o refrigerante Separado Então a gente preferiu Comprar o combo E tá aqui o sanduíche Dos dois Big Mac Tá aqui dentro E as duas batatinhas Tá aqui, gente Não, o Big Mac É porque eu acho Que eu vi só batatinha Mas tá aqui, gente Ó Tchau, tchau 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 Dá pra ver Ela passou Ela passou Olha essa vista Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Graças Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 que eu botei as coisas assim no cantinho acho que eu esqueci, gente, lá, né na loja americana não foi porque eu não soltei as coisas que eu tinha na mão apesar de eu estar gravando eu lembro que eu tinha na mão e eu não soltei pra nada porque o marido que pegou os chocolates, foi no caixa pagou é só uma impressão mas na verdade eu não sei mas enfim, perdi é isso, fazer o que acontece, né gente, só as coisas nunca tá no nosso planejamento esquecer as coisas na rua ou algo do tipo o Matheus já tá me puxando, fazendo bagunça e eu vou dar atenção agora pra ele ele quer mamãe, tá com saudade da mamãezinha dele beijo, fiquem todos com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo se for da vontade dele, eu só peço pra você deixar o like, deixa eu te agradeço muito obrigada, lindonas comente aqui se você gostou de acompanhar aí esse vlog é o que tivemos pra hoje enfim, lindonas tchau, tchau beijo, teteu se distraiu com alguma coisa ali que bagunça que ele tem brinquedo naquele cantinho puxa ele tchau, tchau 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 Tchau.